Bom dia, galera. Olha aí. O Guaranhinho tá com aquela frescura de não sair da gaiola, né? Aí eu abro essa porta do fundo, que tem aí a parte de colocar o transporte, essas coisas. O que que acontece? Abro pra forçar isso aí, mas o cara vem e mete a cabeça nas talas, fora, mas não queira. Olha, agora ele botou a porta, né? Agora ele botou no lugar certo. É pra forçar ele sair, entendeu? Pra ele sair por aí. Independente da porta, pra que ele esqueça esse trauma da porta. Não se esqueça do like, não esqueça de compartilhar os vídeos e nem também assinar o canal, gente. E dá uma clicada lá no sino que você recebe as novas notificações. Hoje nós vamos falar de vários assuntos, mas eu quero dar uma prioridade ao Guaranhinho, porque é uma das coisas que eu tenho que orientar a vocês, que são criadores, que às vezes entram no clima do trauma do pássaro e não descobriu, não sabem o porquê, o que que é, o que que tá acontecendo, porque o pássaro faz isso, o pássaro não faz aquilo. Como muitas dúvidas têm surgido, em relação ao pássaro não se alimentar bem, ou não pegar qualquer tipo de frutas. Gente, eu já orientei através de vídeos, quando você for comer qualquer espécie de fruta, ofereça pro seu pássaro. Gente, outra coisa, é muito natural que você converse com o seu animal. Ele é muito inteligente, ele é sábio, cara. Ele sabe se conduzir de acordo com o comando de voz que você determina. Ele segue as suas orientações, basta você conduzir com técnicas corretas. Você tem que induzir o seu pássaro, induzir da forma, de maneira que você se convença de que ele está aceitando a sua ideia. Eu pus ali, agora, é a técnica, que é que eu tô forçando ele sair por aquela porta ali. E ele daí a pouco termina saindo. O apartamento tá perto, tá tudo bem. É o fogo que ele dá. Ele tá ansioso pra sair. Mas, ainda se sente oprimido por causa do trauma da porta que bateu. Você sabe disso. Então, se você não induzir o seu pássaro a um meio de comunicação, em fórmula de que você se expresse pra ele entender, você movendo a gaiola do lugar, você transportando a gaiola da sala pra cozinha, tirando a gaiola da cozinha, para as árvores do quintal, ou botando pra tomar um banho só, o pássaro vai entendendo isso. E quando ele vai entendendo, ele vai botar em prática a ideia que você está passando a ele. E isto é uma das fórmulas corretas de você desenvolver a técnica de aprendizado às suas aves. Se você comer uma fruta na frente dele, compartilhar com ele um pedacinho da fruta. Uma das frutas que o pássaro não gosta, porque aperta, é o caqui. Mas eu como o caqui. Chocolate, que é aquele de rama cega, por exemplo. É um caqui duro, mas ele é doce. E o pássaro come o fragmento, porque eu mordo, eu dou um pedacinho, os tirados da boca, e coloco pra ele. O caqui, rama cega, aquele mole, é difícil ele acertar, porque ele aperta um pouco. Mas ele come comigo. Ele veio comer com tanto gosto, com tanta maneira, ele deu prazer em comer caqui. Quando eu tomava refrigerante, eu tomava o suco de caqui com Fanta, que é um dos refrigerantes que não é a minha prioridade. O meu paladar é Coca-Cola, ou Guaraná Antártica. Mas tanto faz você tomar com Guaraná Antártica, como com Fanta. Com Fanta ele tem um paladar mais acessível, mais gostoso, mais aceito. E o que é que você faz? Desenvolva a técnica de ensinar o seu pássaro, conduzindo desta maneira que eu estou te orientando. Vá, conversa, ofereça um petisco a ele. Você está comendo um milho assado? Dê um grão de milho. Você está comendo milho cozido? Dê um grão de milho. Se você está comendo uma batata doce, dê um pedacinho. Eu costumo tomar no café da manhã. Ah, eu estou comendo pão, cara. Mas o meu pão não tem nada a ver com o pão do pássaro. Cara, eu como um pão horrível, insuportável, cara. É aquele pão que o diabético não odeia, cara. Nossa! Eu não sei como é que a gente se adapta a esse tipo de coisa. Porque ele também tem esta facilidade. O ser humano recusa. O pássaro recusa. Mas se você insistir na técnica, o pássaro também aprende na insistência de suas técnicas. Ele começa a aprimorar e aceitar. Nossa, cara. Você comer, por exemplo, chuchu. Chuchu é agradável. É para de sair já. O chuchu é agradável. Olha como ele empurra a gaiola com o bico. Para forçar a gaiola a se separar, mandar outra ali. Para poder ficar saindo. Olha lá. Ele deixou de sair daquele lado certo. Olha lá. Bico aberto. Você está vendo aí a técnica dele. Induzir a saída dele. Então, gente, vocês têm por obrigação de não gerar esse clima de dúvida. Não ser pessimista. Você tem que ser otimista. Induzir. E ser idealistas. Criativo. Desenvolver técnicas. Porque o pássaro te dá uma opção. Ele te ensina. Às vezes ele vai e bica em uma coisa lá. Ou dá uma ideia. Quem imaginou que um pássaro poderia derrubar uma gaiola? Você já imaginou isso? Que ele é capaz de derrubar uma gaiola desse tamanho, que pesa quase sete quilos em cima do prédio. Se você botar a gaiola mal botada, ele joga a gaiola no chão. Porque a força dele, colocar o bico entre a parede e a gaiola, ele joga no chão. Mas quem foi que ensinou que ele era capaz de fazer isso? Ninguém ensinou. Então preste atenção. Pendurar a gaiola em gaiola, a gaiola em parede, ou em prédio, preste atenção para você não entrar no prejuízo e perder. Ah, o meu pássaro fugiu, foi embora. Cara, tenha calma, paciência e ele saiu. Ele está por perto. Se não tiver fugitórios por perto, como agora estamos na época de São João, aconteceu com um amigo meu no Piauí. No Piauí não, em Pernambuco. Leandro, aconteceu com ele que a fêmea dele já estava acasalada, tudo programado, em gaiola separada, conviveram para poder passar o casal para o viveiro e eles iam criar ninho. Eles já estavam realmente tudo naquele clima da evolução da telepatia. E ele foi cuidar de mim para a gaiola, não sei o que houve, que ele abriu a porta e correu o braço e ela saiu pelo antebraço dele, desesperada e ganhou o mundo. No que ela ganhou a rua pelo mar de fora, pronto. Ela não ficou ali porque imediatamente houve aquele fugitório que nós estamos em São João. Aí chegou o ponto de ela se afastar da região. E ele hoje está desesperado, está correndo atrás de outro, já fez armadilha que ela chegou a aparecer um dia. Mas os fogos eram demais e aí ela se assustou. O que é que acontece? Ela se afugenta e vai para os capões de mato ou a ser os áreas de mata fora do bairro, próximo ao bairro, que seja nas ações da região. Então, ela fica moitada ali por oito, dez dias, um mês se possível. Se tiver alimentação e ela perceber canto de outros pássaros da região, em termos de pássaro preto, ela vai bater na casa de qualquer um na primeira oportunidade das cinco horas da manhã. Ela vai em busca dessa alimentação que ela está viciada, a alimentação da cocheira. Aquela da natureza lá, ela dispensa, ela tem um mundo para voar, lógico. Ela dispensa realmente a readaptação dela voltar à natureza. Eu vou comer folhas, brotos de folha, vou comer sementes, insetos e abundância, mas eu vou perder a oportunidade de estar ao lado de uma boa alimentação, a casa quente e tal, tranquilo, com 40, 200. O pássaro tem seus raciocínios próprios. E a gente tem que colaborar com isso, meu amigo. Induzir o bicho. Galera, não esqueça de assinar o canal, compartilhar os vídeos, habilitar o sino e clicar realmente na habilitação do sino para receber as novas notificações. Olha a forma do pássaro preto. Ele agora botou a cara entre a passagem e a sequência de querer induzir. Mas ele não toma a iniciativa de sair. Obrigado, minha gente. Ficam com Deus. Um abraço. Ficam com Deus.